Olá galera, tudo bem? Ou eu de volta na rádia para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória que vem acontecendo atualmente. Galera, eu peço encarecidamente que por favor deixe o like e se inscreva. O Vitória fez proposta para um volante do São Paulo. Ele tem 24 anos, o nome dele é Luan. Ele atuou em 28 partidas no São Paulo em 2028. Então ele jogou algumas partidas, marcou 3 gols e 2 assistências. Esse Luan volante não vai fazer parte dos planos do São Paulo. Então ele deve ser emprestado ao Vitória, mas o problema é a questão do salário. Se o São Paulo vai pagar metade ou só o Vitória vai pagar. E aí, vocês gostaram dessa suposta contratação do Vitória? O Vitória apenas fez proposta. Ainda faltam alguns detalhes para ser finalizado. Cara, eu não vi ele jogar. Mas é complicado, cara. As contratações do Vitória estão sendo contratações aposta. Pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. Mas aí, vocês estão gostando das contratações do Vitória? Deixe aí nos comentários. Qual foi a melhor contratação do Vitória? Também deixe aí nos comentários. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreva. Fui. Tchau. Tchau.